Olá pessoal, eu sou a professora Marli, vou trabalhar com vocês a disciplina SUS, do curso técnico de agente comunitário de saúde e hoje nós vamos falar na nossa aula dos modelos assistenciais de saúde no Brasil, especialmente falarmos da estratégia saúde da família, viu, da atenção básica. E o que é a atenção básica, a atenção primária em saúde? Ela nada mais é do que um conjunto de intervenções individual e coletiva no qual aborda as fases de prevenção primária, secundária e terciária e que vai envolver tanto a promoção quanto a prevenção, o diagnóstico e o tratamento e a reabilitação da nossa população, mediante caso necessário. Os modelos de atenção à saúde no Brasil, como foi que isso aconteceu? É um sistema lógico que vai organizar o funcionamento das redes de atenção à saúde, articulando de forma singular as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias. É definido em função da visão prevalecente da saúde nas situações demográficas e epidemiológicas e dos determinantes sociais da saúde, vigente em determinado tempo e em determinada sociedade. Já o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, eles colocaram o seguinte, voltado para os modelos de atenção à saúde. A atenção primária em saúde, eles definiram com o seguinte conceito, é definida com um conjunto de intervenções individual e coletiva bem delimitados, das quais vão assumir a saúde no âmbito individual e coletivo, que também vai envolver a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. O que eu falei anteriormente, que vamos delimitar cada um mais adiante. Nos modelos, foi desenvolvido por meio do exercício das práticas gerenciais sanitárias, democráticas e participativas, sobre uma forma de trabalho em equipe, que foi dirigida à população dos territórios. Esse território nós vamos ter como processo bem delimitado, das quais vão assumir as responsabilidades. vão utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade e que vão desenvolver, resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância da população. É justamente os modelos de atenção à saúde estarmos inseridos o que? As equipes de atenção básica. Vamos utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade. E aí, onde vamos entrar o quê? Os níveis de prevenção à saúde. Esses modelos. Que vamos ter as três fases. A primária, a secundária e a terciária. Na prevenção primária, vai ser realizada num período antes pré-patogênico. Vamos trabalhar a nossa população. Já na fase secundária, também vai se apresentar em dois níveis. O primeiro vai ser o diagnóstico e o tratamento precoce. E o segundo vai ser a limitação da invalidez de algum problema que possa ter já ocorrido. Já na prevenção terciária, vamos falar a respeito de quê? Das ações de reabilitação. E mediante essas prevenções, esses níveis de prevenção, nós vamos trabalhar cada uma. A proteção específica. Está voltado para quê? O que trabalhamos na proteção específica? O uso das imunizações. As campanhas de vacina. A questão da higiene pessoal. A orientação. O hábito do saneamento básico. A proteção contra os riscos ocupacionais. A proteção contra os acidentes. O uso de alimentos específicos. Dentre outros. Então, nós vamos estar trabalhando o quê? A proteção específica na prevenção em saúde. Para evitarmos que nossa população adoeça. Já no que vamos falar, no que vamos abordar. A prevenção secundária, ela pode ser dividida da seguinte forma. No diagnóstico e tratamento. Vai acontecer na seguinte maneira. Da seguinte forma. As medidas individuais e coletivas. Para ser descoberta de algum caso. Vai haver a pesquisa de triagem. Exames seletivos. Afim de curar ou evitar o processo da doença. Vamos evitar a propagação de doenças contagiosas. Fazendo o quê? Grandes campanhas. Distribuindo preservativos. Vamos evitar as complicações e as sequelas. E também encurtar o período de invalidez. Isso aqui, esses itens vão fazer parte da prevenção secundária. Já no que nós formos trabalhar na limitação da invalidez, nós vamos tentar instituir o tratamento adequado para interromper o processo mórbido de doença e evitar futuras complicações e sequelas. Vamos trabalhar por meio de provisão de meios para limitar a invalidez e evitar a morte. Então, nesta prevenção, nós já vamos trabalhar o quê? Interromper um processo para que evite complicações maiores. Na prevenção, no que vamos abordar, a prevenção terciária, é importante dizermos que envolve a reabilitação sobre os seguintes aspectos. Quais seriam esses aspectos? Prestação de serviços hospitalares e comunitários para redução e treinamento, a fim de possibilitar a utilização máxima das capacidades restantes. A educação do público e da indústria, no sentido de que empregue o reabilitado. É um emprego tão completo quanto possível, é uma terapia ocupacional em hospitais, é a utilização de asilos, isso já trabalhamos a prevenção terciária. Alguns autores colocam, além da prevenção primária, secundária e terciária, tem alguns autores que já estão colocando a prevenção quartenária. O que essa prevenção quartenária vai falar? Ela vai visar evitar ou atenuar o excesso do intervencionismo médico. As pessoas, mediante estarem doentes, que já foram para um processo, que chegaram na terciária, então vamos tentar reabilitar, diminuir a questão da intervenção médica. Então, ela vai estar associada a atos médicos desnecessários ou injustificados. Por outro lado, vamos pretender, na prevenção quartenária, capacitar os pacientes a fornecer informação necessária e suficiente para poderem tomar decisões autônomos, sem falsas expectativas, conhecendo as vantagens e os inconvenientes dos métodos diagnósticos ou terapêuticos propostos. Então, prevenção. Quando nós falamos nos modelos de atenção à saúde, nós estamos falando de que? Da prevenção. E a prevenção nós vamos trabalhar onde? Lá na atenção básica, nas equipes da estratégia saúde da família. Então, prevenção nada mais é do que o conjunto de ações que visam evitar o aparecimento de doenças na população, removendo os fatores causais, ou seja, visam a diminuição da incidência da doença. Tem por objetivo principal a prevenção, a promoção da saúde, a proteção específica. Nós temos, por exemplo, a campanha de vacina, o tratamento da água para consumo humano, são exemplos de prevenção. Já a promoção, por outro lado, o que a promoção coloca para a gente? É um ato ou efeito de promover, por meio de estratégias, o setor saúde. As estratégias, elas são voltadas para quê? Para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Através da realização de ações que visam eliminar ou controlar a causa das doenças ou agravos. Por exemplo, nós temos os fatores biológicos, o câncer, a hipertensão, a herança genética. Já os fatores genéticos, aliás, os fatores psicológicos, nós temos o estado emocional, os sociais, as condições de saúde. Então, nós vamos o quê? Promover por meio de estratégias, voltar para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Já na proteção, é tudo que se refere às ações de saúde. Ela vai estar voltada de maneira específica para prevenir os riscos e as exposições da população às doenças e os agravos. Garantindo, assim, uma manutenção em saúde. Por exemplo, vamos ter novamente a campanha e as ações de tratamento da água. É uma medida de quê? De proteção. A recuperação acontece quando? Acontece quando a pessoa já adoeceu e é preciso desenvolver as ações para evitar a morte. As complicações e as sequelas da doença. São exemplos os atendimentos hospitalares, as urgências, as emergências, os exames. Então, já estamos abordando a recuperação. Mediante os modelos de atenção à saúde, quais foram os avanços? Os avanços obtidos pelo Sistema Único de Saúde, desde a sua implantação até hoje, eles nos revelam, eles nos levam a um desafio para a gente superar esta fragmentação que existe ainda nos serviços de saúde, no modelo de gestão, em favor do cuidado à nossa população. Então, nós precisamos ter um olhar mais amplo para trabalharmos com a nossa população para evitarmos problemas mais, que surjam mais problemas na nossa população. Então, o nosso modelo de atenção à saúde adotado na grande maioria dos estados e municípios ainda está voltado para o modelo hospitalocêntrico, que vai visar o quê? Basicamente, só as ações curativas vão ser centradas no cuidado do ato médico, estruturado com as ações e serviços de saúde, a partir da procura e a oferta da média e alta complexidade. Então, nós temos que trabalhar, tentarmos evitar este modelo hospitalocêntrico e trabalharmos a promoção da saúde. Os avanços obtidos pelo SUS, desde a sua implantação até hoje, nos levam ao desafio para a gente superar esta fragmentação dos serviços de saúde e no modelo de gestão em favor do cuidado à nossa população. Então, pessoal, era isso a nossa aula. Muito obrigada. Fica o meu contato e as dúvidas. Obrigada. 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 Obrigada.